Olá editores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rafael Russano e na dica de hoje quero mostrar como podemos criar um planeta a partir de imagens gratuitas lá do Google. Essa vai ser uma dica bem rápida, então já aproveitando, deixe aí o seu apoio, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, mas principalmente, deixe o seu comentário. Eu espero que vocês aproveitem bastante e vamos nessa para o Photoshop. Vamos lá galera, antes de vir aqui para o Photoshop, eu quero fazer a minha pesquisa da imagem lá no Google, então já tem até mesmo aqui uma pesquisa feita, Space Nebula, e até mesmo já encontrei uma imagem aqui em específico. O interessante é que você tem um arquivo no formato grande, com as suas dimensões maiores, e que tenha também bastante textura para criar um planeta bem interessante. Mas de resto, você pode utilizar qualquer fotografia que você encontre aqui no Google, perfeito? Eu vou clicar com o botão direito nessa, copiar a imagem, já no Photoshop vou dar o CTRL, CMD, mais N, vou abrir o arquivo meu em 210, o mediano, o caso aqui de Resolution, e o seu formato também na vertical. Posso dar o CTRL, CMD, mais V, CTRL, CMD, mais T, de Tattoo, para ajeitar o nosso arquivo agora por toda a nossa cena. Vou dar o Enter, e perfeito! Agora eu já posso até mesmo retirar o meu background, e a gente pode começar então a nossa dica de hoje. Primeira coisa é que eu vou ter que criar um arquivo em 3D para gerar um extrusion dele. Se você trabalha com 3D, já sabe do que eu estou falando, mas para quem não conhece, o Extrusion é quando a gente puxa ou então afasta alguma área, alguma face, alguma informação específica da nossa imagem. Então vai ser exatamente isso, caso você não tenha entendido aqui nas palavras, eu vou te mostrar na prática. Primeiro vamos entrar aqui na opção de 3D, na nossa aba de 3D, vamos em New Mesh from Layer, e agora Death Map 2. Aqui a gente vai escolher a opção de Solid Extrusion, perfeito! O Photoshop vai mudar todo o seu workflow aqui para ficar específico nos trabalhos de 3D. Primeiro ele pergunta, né, você quer mudar o seu workspace? Quero, vai, pode mudar! E assim fica até mesmo um pouco mais fácil para a gente encontrar as ferramentas específicas. Perfeito! Aqui ele já gerou para a gente o Extrusion, eu posso até mesmo começar a rotacionar essa imagem, eu vejo que a parte de trás está 100% ainda chapada e lisa, mas essa parte da frente a gente acabou então puxando algumas informações específicas. Aqui eu vou deixar ele mais ou menos nessa medida aqui assim, um pouquinho só gerado, ou talvez mais de frente mesmo, um pouco mais frontal talvez. Beleza! A partir disso eu vou querer então converter essa minha Layer para Smart Object somente para salvar esse efeito de 3D e uma Layer única aqui para a gente. Ele pode demorar um pouquinho, porque o efeito de 3D ele geralmente é um pouco mais pesado mesmo, e aqui a gente vai então primeiro aumentar essa imagem por toda a nossa tela. Então abriu novamente o Ctrl, Command, mais T, e eu venho então arrastando ela até que ela preencha por toda a minha imagem. Perfeito! Agora, com o nosso efeito de Extrusion feito, a gente vai criar uma esfera, uma esfera a partir desse efeito. Para isso eu vou entrar novamente na aba de 3D, vamos vir em New Mesh from Layer, Mesh Presets, e aqui a gente vai escolher a opção então de Xfury. Desculpa, porque eu não sei pronunciar certinho a palavra de esfera. Aqui a gente pode até mesmo rotacionar a imagem, deixar ela um pouco mais próxima, um pouco mais longe. Eu vou deixar ela talvez até um pouco mais longe, porque ela está fazendo um pequeno crop aqui no cantinho. Então eu vou afastar um pouquinho a coisa aqui. Perfeito! E a gente pode fazer também alguns ajustes nesse nosso efeito de 3D. O primeiro deles eu vou entrar na minha aba agora de 3D, aqui a gente tem todas as opções para a gente modificar. Aqui em Xfury, ou independente da sua pronúncia, eu vou retirar o meu Cast Shadows, somente para tirar essa sombra mesmo que estava aqui embaixo. E agora no seu material, eu vou aumentar aqui o seu Roundness. Ele vai então deixar algumas áreas que estavam um pouco transparentes, ele vai deixar um pouco mais dura aqui para a gente. Perfeito, galera! A gente praticamente já finalizou o efeito. Eu posso de novo converter para Smart Object, caso você queira, ou se quiser deixar até mesmo aberto em 3D, para caso você queira rotacionar, modificar de algum jeito esse planeta, também fique muito bem à vontade. Eu consigo observar que eu não tenho uma qualidade excepcional aqui, né? Na verdade ele está com uma qualidade bem destruída mesmo. Mas, dependendo da qualidade que você trouxer a sua imagem lá do Google, aí com certeza você vai ter um resultado um pouco mais interessante. Portanto, escolha uma fotografia ideal, perfeito? Aqui eu só vou finalizar para a gente criando mais ou menos um cenário que vai ser muito rápido. Então, primeiro eu vou criar um Solid Color. Eu poderia pegar uma imagem de céu, estrelado e etc, né? Mas aqui eu vou fazer de maneira rápida. Criar um Solid Color. E agora aqui nesse meu planeta, eu vou criar uma máscara, pegar meu brush na cor preta, meu Flow e o Opacity mais baixos mesmo, porque eu posso vir agora pintando em somente algumas áreas. E assim ele vai ficando cada vez mais realista também, né? Com a minha imagem. Por fim, como eu disse, eu poderia colocar aqui algumas imagens, algumas estrelas, né? Do background, para deixar tudo ainda mais realista. Mas de forma geral, galera, com 5 a 10 passos no máximo, a gente conseguiu criar um novo planeta. E um planeta completamente nosso, utilizando imagens que a gente escolheu. E caso você queira um resultado bem mais específico, você pode também somar várias imagens e assim vai conseguir um resultado muito mais seu. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido e aproveitado esse vídeo, que vocês consigam também fazer os seus testes aí. E até mesmo se você faça algum, poste lá no seu Instagram, marca o meu perfil, Rafael Russano, que vai ser um prazer enorme estar compartilhando, mostrando para a galera que tem gente seguindo as minhas dicas e aprendendo conteúdo avançado de Photoshop. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se protejam bastante, galera. E até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau.